Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre milhas. Como ganhar dinheiro com milhas? Como ganhar mais milhas? Como que eu faço para ter um milhão de milhas? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitas pessoas me perguntam, Leandro, como que eu faço para conseguir ter milhas? Eu tenho que pagar para poder entender sobre milhas? Eu preciso comprar algum pacote de serviços para falar de milhas? Nada, é totalmente grátis. Eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo, totalmente grátis. Se você assistir o vídeo do início ao fim, você vai entender. Se ficar pulando o vídeo, logicamente que não vai entender nada. Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui que podem ajudar você em algum momento a ganhar mais milhas. Logicamente que o nosso mercado de milhas é amplo. Nós temos várias companhias aéreas que participam de programas de milhas. Então, se você pegar a Latam PES, que é um programa de milhas da Latam e suas parceiras. Se você pegar Smiles, a Gol e suas parceiras. Se você pegar o Tudo Azul, a Azul e suas parceiras. Você pega aí o amigo, o antigo amigo que tinha também, no caso da Avianca. Outros aí que tem também. Pega o exemplo da America Airlines também, que tem companhias aéreas parceiras e milhas da America Airlines. E outras mais, como o de supermercados que participam de programas de milhas. Lojas de departamento que tem programas de milhas. Sites que participam de programas de milhas. E por aí vai. Tá certo? Vamos então? Eu quero mostrar para vocês alguns exemplos onde você tem que ficar atentos para poder conseguir ter mais milhas. Primeiramente, você tem que entender qual é o seu cartão de crédito que você usa. Então, se você tem um cartão aí, onde a pontuação do cartão é boa. Exemplo, um cartão do C6 Bank que pontua 2.5 a cada 1 dólar gasto. Ou, agora o novo programa deles, que você pode usar o débito ou crédito do cartão estándar. Que você pontua 0,03 ou 0,05, né? Para o débito ou para o crédito. E tem o cartão também, aí no caso das companhias aéreas. Você pode ganhar 2.5, 2.2 a cada 1 dólar gasto pelas companhias aéreas. Então, você pega o cartão Visa Infinity, a Smiles, que pontua 2.2 a cada 1 dólar gasto. Pega aí o cartão TudoAzul Platinum, que é o top do programa azul, né? Pega aí o cartão Latam Pass Black ou Infinity, que você pontua também a melhor pontuação desses cartões em companhias aéreas. Pega aí o cartão Black da America Airlines, que também pontua os melhores pontos, sendo o nível Black, tá? Caso você não tenha nenhum desses que eu acabei de falar, o nível Platinum também, geralmente, é muito bom, tá bom? Então, se não tiver, teria que passar para o nível Gold, porque o nível Internacional é meio fraco, né? Então, para pontuar ganhar bastante milhas, seria nível Platinum, Black ou Infinity, que seria os melhores dessas companhias, tá? Uma vez que você tem esses cartões, você também pode participar, né? De outros benefícios que eles lançam, geralmente, aí em pontuação. Então, o primeiro ponto é, você tem um cartão de crédito com pontuação boa. Vamos falar, então, de cartão, né? 2.2, a cada 1 dólar gasto. Depois, vamos falar dos programas parceiros. Um exemplo, se você tem aí o programa Smiles, né? O Clube Smiles, onde você faz um pagamento aí por mês, né? Você escolhe lá a categoria. Eu sei que tem a categoria aí até R$780,00 por mês, para você virar o Daimon, né? Que aí você pega o nível máximo do programa Smiles, onde você tem aí 5 passagens aéreas grátis no ano, cortesia em sala VIP, com acompanhante, logicamente, benefícios no transfer, mudança de cabine, e outros benefícios mais dentro do Clube Smiles. Mas, vamos entender que você participa do Clube Smiles, o menor que seja, né? Vamos pegar que você participa do programa Smiles, que é o exemplo que eu vou dar aqui agora, tá? Vamos entender que aqui seja o cartão Smiles Visa Infinity, e que você também participa do programa Clube Smiles. Então, nós temos como ganhar pontos, né? Com o cartão Smiles, que é 2.2, e temos também o Clube Smiles, que quando eu me cadastro a esse programa, eu pago, logicamente, eu tenho outras possibilidades, como, por exemplo, você pode aqui ser convidado, né? A comprar milhas com a menor taxa. Por exemplo, hoje uma milha cobra 0.7, você pode ser convidado, tá? A pagar 0.4, 0.5, e chega em alguns momentos 0,3. Então, dependendo da promoção que a Smiles lança, não é para todo mundo, logicamente, é alguns clientes que são convidados, e você pode ser um deles, a receber a promoção comprar milhas com desconto, ou transferir milhas dos cartões parceiros, tá? Para o clube. Então, temos mais uma opção. Então, você pode ganhar pontos com o cartão, você pode participar de clube, e você pode transferir os pontos dos seus cartões, caso tenha, para o parceiro. Então, nós temos aí, você tem um cartão, por exemplo, no Bradesco, na Caixa Econômica, no Santander, no Itaú, no Banco PAN, e você quer transferir os pontos para o parceiro. Como os pontos estão lá no parceiro, né? Estão lá no banco, na instituição financeira, onde detém o cartão, você fica de olho nas promoções. Latam, Smiles, Tudo Azul, no caso, America Airlines. Você fica de olho. Chegou uma promoção, transfira os pontos do cartão, do seu cartão, né? Do parceiro X, para o clube Smiles, e ganhe, exemplo, 60% de bônus, ou ganhe 150% de bônus. Então, você tem que ficar atento. Quais são os momentos? Aniversário do clube, seu aniversário, né? Promoções espontâneas, momentâneas, da Smiles, tem que ficar ligado. Apareceu alguma promoção? De olho, é o momento. Transfere os pontos. Então, você pode transferir os pontos, também, para o clube, e ganhar mais milhas, milhas bônus. Ok? Então, eu já tenho quatro posições, né? Usar o cartão Smiles, vou ganhar 2.2 a cada dólar gasto. Clube Smiles, tá? Que eu ganho pontos, também, aqui, cada mês. Todo mês, renova. Eu vou ganhando, o menor é mil pontos, tá? Então, eu estou pegando aqui, a classificação menor, por mês, aqui, eu vou ganhar mil pontos, nesse clube aqui. Transferir pontos, no caso, dos seus cartões, para o programa. E, milhas bônus, caso eu transfira os pontos, eu vou ganhar milhas bônus. Então, você já viu, que tem posições aqui, para você começar a ganhar milhas. Eu estou contando coisa básica, e falando para vocês, coisas bem básicas, do que é normal de acontecer, tá? Você usando o cartão de crédito, eu estou falando aqui, do cartão Smiles, mas pode ser um outro cartão. Você tem um cartão de um banco aí, onde você vai comprar, né? Através de um programa parceiro, para você ganhar cashback, além de ganhar cashback, vai ganhar milhas. Você tem que ficar atento, às promoções que acontecem nos sites. Os sites parceiros com Smiles. Por exemplo, recentemente tivemos uma promoção, no Magazine Luiza, onde você comprava os produtos, pelo site do Magazine Luiza, na Magalu, e você ganhava milhas, né? E aí, você podia transferir as milhas, no caso, para Smiles. Então, você podia comprar produtos, lá no Magazine Luiza, e as milhas, transferindo para o Smiles. Então, você comprava no cartão de crédito, você ganhava ponto, exemplo, se fosse um cartão Visa Infinite, ou Mastercard Black, ou Gold, ou Platinum, vamos entender que seja um cartão Visa Infinite. Você comprava com o seu cartão Visa Infinite, ganha 2.2 a cada dólar gasto, e ganhava milhas, automaticamente, transferindo para o parceiro. Então, você pagava a fatura, você ia ganhar pontos no seu cartão, e, automaticamente, comprando o produto no site, você ganhava milhas, baseado naquela promoção, que pode ser da seguinte forma, né? A cada mil reais comprado, você ganha 5 mil milhas, 10 mil milhas, mas está ganhando. Você já ia comprar um produto, não ia ter milhas nenhuma, e agora, você vai ter milhas, mais bônus, no seu cartão. Então, esta é uma opção, de ficar atentos também, sobre essas promoções, que ocorrem na rede social. Então, cartão, clube, transfer, milhas e promoções. Então, bastante coisinha até agora, que eu estou falando, para você ganhar milhas. Outra posição, é comprar milhas. Mas, Leandro, eu vou ter que comprar milhas, é, você tem que comprar milhas. Gente, hoje, geralmente, quando você vai vender, suas milhas, eles estão pagando, para você, 4 centavos, 3 centavos, na compra de milhas, né? Quando você vai vender, as suas milhas, eles pagam essa mexaria. Agora, quando você vai comprar, geralmente, é 7 centavos por milha. Absurdo, caríssimo, né? Multiplica aí, por exemplo, se você entrar no site da Smiles, agora, para comprar milhas, eles vão te vender, a 7 centavos, cada milha. No total, se você comprar mil milhas, você vai pagar 70 reais, certo? Ok. Só que, por exemplo, se você entrar no site, agora, da Smiles, promoção, comprar milhas, exclusivo pelo aplicativo da Smiles, cliente, Clube Smiles, ó, Clube Smiles, ou cliente diamante, tá? Que é a categoria top Smiles, tá? Então, você comprando as milhas, 110% de bônus, ou seja, se você comprar, por exemplo, é 15 mil milhas, que é o máximo que eu posso comprar, porque eu já comprei várias milhas, então eu tenho disponível 15 mil milhas para comprar, eu gastaria aqui, no caso, se eu comprasse 15 mil milhas, eu ganharia 15 mil milhas, porque eu comprei, eu pagaria, no caso, 1.050 comprando 15 mil milhas, e ganharia de bônus, mais 16 mil e 500 milhas, no total, então eu ganharia 31 mil e 500 milhas, tá certo? Então, você gastaria 30 reais, tá? A cada mil milha, não mais 70, como eu estava comprando, tá certo? Lógico que a milha bônus, ela vence antes, a milhas normais, né? Dependendo do seu clube, ela terá a validade maior, né? Mas você pode, no caso, comprar produtos, dentro do shopping, ou vender suas milhas, né? Você pega uma promoção legal, negocia, você pode negociar com os atendentes, dos sites, onde vende milha, né? E você pode, então, negociar suas milhas também, você faz a simulação, manda para eles, vão te ligar, você concorda ou não, eles vão voltar lá com a proposta, tá? Você aceitando, você negocia suas milhas, tá? Então, comprar milhas também, é um negócio legal, tá certo? Se você tiver milhas, que estão expiradas, expirou suas milhas, você não estava sabendo, tal, se você reativar as milhas agora, com a Smiles, 160% de bônus, você ganha de milhas, tá? Então, se você reativar, conforme eu estou mostrando aqui na tela do vídeo, você também pode ganhar milhas, reativando as suas milhas que já estavam expiradas, né? Gente, aqui está um pouco, um pedacinho, tá? Um pedacinho do que você pode fazer, para ganhar milhas, ficar atentos. Cartão, com pontuação boa, independente se o cartão é Smiles ou não, tá? Se é um cartão de um outro banco, com instituição financeira, que pontua um ponto, dois pontos, um ponto cinco, um ponto quatro, independente, tá? Clube Smiles, você pode ganhar pontos, é no primeiro quadrante aí, mil milhas, pode ganhar dez mil milhas, depende do quanto você tem aí no Clube Smiles, tá? Transferir pontos, do cartão de terceiros, no caso, da instituição financeira, para Clube Smiles, desde que você ganhe com isso. Fique atento, que você não é obrigado a transferir imediatamente os seus pontos, participando da promoção. Olha lá assim, por exemplo, transfira os pontos do cartão Itaú, para o Clube Smiles e ganha 80%, ou ganha 100% de bônus. É o legal, fica de olho para você ganhar milhas, tá? Milhas bônus, que quando você compra milhas, você pode ganhar milhas bônus, ou transferir também do cartão, você ganha mais milha bônus, tá? Promoções, ficam ligadas às promoções relâmpagos, que acontece, geralmente no site das companhias, então, compre X passagem e ganha tantos pontos, compre no site tal e ganha pontos, tá? Comprar milhas, acabei de falar para vocês, e milhas inspiradas, você pode reativar ganhando bônus também. Só fique atento aqui, que aqui eles podem cobrar o preço cheio de 7 centavos, e te dar, apesar que é bom, é interessante ainda, 7 centavos mais milha bônus, ou seja, divide por 2, você vai pagar metade, então, seria 3.5, de pontos, então, vale a pena pagar esse valor para ganhar milhas, tá? Agora, o interessante, tá? Dessa promoção, dessa campanha, desses benefícios para ganhar milhas, é você comprar milhas consciente, usar o cartão consciente, de forma que você, com sabedoria, consiga fazer isso. Um outro ponto, que eu não citei aqui agora, é quando você distribui os seus cartões, para os adicionais. Exemplo número 1, você é casado, ou não, tem aí um amigo, um parente, um irmão, que é de confiança, que você realmente, eles usam muitos cartões, e não estão nem aí para pontos, mas você está. Então, o que você faz? Você pega um cartão adicional, dê de presente para sua mãe, dê para o seu pai, dê para o seu irmão, e fala, pessoal, concentre as compras que vocês vão fazer, com esse cartão, tá? E aí, eles vão começar a usar o seu cartão. Na hora de você pagar, você recolhe lá o valor que eles gastaram, cada um deles, você tem um controle, e você vai ganhar mais milhas, que você imaginava. Então, fazer a distribuição de cartões, para pessoas, para as pessoas que você conhece, que pagam direitinho, que vai honrar os pagamentos, também vale a pena, porque você vai transformar, essas compras dos adicionais, em milhas, tá? Quando vier a fatura, e você pagar o valor total, você vai ganhar mais milhas. Eu conheço várias pessoas, amigos, que a mãe e o pai, usam cartão de loja, de departamentos, e não estão nem aí para milhas. O que os filhos fizeram? Foram lá, falou, mãe, pai, para de usar esse cartão, usa só esse cartão, agora que você vai ganhar, eu vou ganhar milhas, você usando. Você não faz mercado todo mês? Então, todo mês você vai pagar, no cartão de crédito. Então, quando você transforma, aquelas compras, que seus pais faziam no débito, para o crédito, você está transformando, dinheiro no seu bolso. Eu conheço um médico, um amigo, também aqui do canal, um inscrito, que ele estava usando, o cartão, o pai, no caso, só no débito, e ele falou, pai, vamos mudar esse comportamento. Mandou um e-mail para mim, expliquei para ele, ele começou a ganhar dinheiro, dinheiro com milhas, hoje ele paga, pelo menos, duas parcelas da faculdade, de medicina, com milhas. Então, isso é interessante? É interessante. Se você usa o cartão, na modalidade débito, e não ganha nada, e você começar a usar o cartão de crédito, na modalidade, de forma que você ganha milhas, e você ganha benefícios com isso, vale a pena fazer isso. O que não é legal, é você tirar, por exemplo, do débito, para trazer para o crédito, e ter que pagar uma anuidade alta, de um cartão, e você não vai usufruir os benefícios, não vale a pena. Agora, quando você transforma, os benefícios do cartão de débito, para o cartão de crédito, e você ganha milhas, você ganha bônus, você começa a ganhar receita, com as milhas, você se torna, então, um caçador de milhas, vai ganhar dinheiro, vendendo milhas, comprando milhas, se torna um empresário, de milhas, né? Então, gente, mais ou menos, seria isso. Tem muito mais coisa, para se falar, mas o vídeo, vai ficar muito longo, mas, já dá para vocês terem uma noção, do que eu falei, do que eu disse aqui, até agora. Gente, se você gostou desse modelo, que eu fiz aqui agora, para vocês, com milhas, esse curso grátis, essas técnicas, que eu estou dando para vocês, gratuitas, basta você falar assim, nos vídeos, ok, Leandro, perfeito, gostei, que eu vou preparar para vocês, logo, logo, o segundo, que aí eu vou com outras novidades, referente, a essas informações, que eu postei aqui na lousa, tá? Se você gostou, dá aquele joinha, compartilha os vídeos, fala aí para mim, se você curtiu, tá certo? Pessoal, eu espero então, que você tenha gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Abraço de hoje, vai para as cidades, hoje vai para Tocantins, um grande abraço, a galera do Pará, pessoal, Leandro, manda um abraço para o Pará, um abraço para todos vocês, aí também, tá bom? Pessoal do Pará, ligados aqui no canal, o pessoal aí do Mato Grosso, ligadinhos aqui no canal, o pessoal de Minas, forte, ligados aqui no canal, o pessoal de São Paulo, em peso, ligados aqui no canal. pessoal, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! tchau, e aí, tchau, Obrigado.